Compare seu coração Pra curtir a melhor banda de forró romântico do Brasil Banda Alô Banda Alô A Fé do 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 Alô Desculpe a sério que eu não posso te ligar Seu ar de verboado é melhor que passar O ar de velho e milho é perfeito Pode dar um melhão e milho é perfeito O ar de velho e milho é perfeito O ar de velho é perfeito No ar que o recomeço era o corpo rebelde O ar de vinho não é o dinheiro não é o que a palavra é o que a gente Eu vou ser mãe, você vai ser papai Vem passar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?